Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo isto depende do sítio e da hora que estiverem a ver este vídeo. Mais um para o canal da Monster e este para falar de um Land Rover Discovery 2 com a motorização TD5. Este carro esteve aqui para fazer pequenas intervenções que vamos falar já de seguida. A primeira, muito simples, uma coisinha de nada, um grande pormenor que faz uma grande diferença. Este carro me levou uns pneus maiores, tivemos que fazer um corte aqui à frente nesta parte do para-choques para que esta roda não fosse lá bater. Portanto, fizemos o corte, soldámos o plástico mais atrás e depois foi pintado por cima, o que é que faz com que este efeito quase não se note, este corte quase não se note, parece que ficou originalmente, mas não, está com uma diferença ainda ali bastante grande no corte para que o pneu não vá lá nunca tocar. Aqui, nesta parte, fizemos uns estribos, uns estribos com um tri-slider. Vou explicar que estes parafusos de aperto, por dentro, na zona em que é basada a carrosseria, para passar estes parafusos, levam um reforço interior para um tubo, de maneira a que fique tudo muito mais resistente para este tribo ser usado como um suporte para a pancada por baixo, ou então um simples degrau para subir para o giro. Cá em cima, uma tenda GEMES-VARUDO, uma grande raio de XXL, é a maior da linha da GEMES-VARUDO, no que conserva tendas rígidas, é uma tenda enorme, dá para levar uma família inteira lá dentro, e nós fizemos também as barras de suporte. Fabricamos esta barra aqui para trás, para apertar a tenda, e aqui à frente fizemos outras duas barras, estas duas, esta, e esta aqui à frente apertam diretamente a estas barras longitudinais, originais deste Land Rover Discovery. Simples de tirar, e simples de aplicar quando necessidade de tirar a tenda. Cá atrás, fizemos um gancho, um suporte de gancho de reboque, os originais Land Rover fazem um efeito de deixar a rua bem assim aqui para baixo, e às vezes o pessoal vai para a terra e anda à fora de estrada, parece que anda às vezes mais a abrir arregos para as batatas do que propriamente andar à fora de estrada. Este fabricado por nós, fica tudo aqui em cima, portanto esta é a única parte mais baixa em relação ao para-choques, e se quiser tirar também a estrada, se você andar aqui com a bola de rebote fica muito mais prático. Fiquei também de referir que esta aplicação que nós fizemos com estas barras, tem também um tolo aqui aplicado, de maneira a que, tanto queira aplicar o tolo deste lado como do outro, é só girar as barras que dá para o fazer. Mais um carrinho, muito fixe este Land Rover Discovery, pegou estas pequenas intervenções aqui da nossa parte, está pronto para aventurazinho de família em Overland, pronto, falta agora dar-lhe o uso de vídeo. Da nossa parte pedimos sempre para vocês subscreverem o nosso canal, www.monster.pt, nosso Instagram e nosso Facebook, quanto ao resto, já sabe, saúde para todos, alegria e muito todo o terreno que é o que é preciso. Adeus! E aí